As novinha olhou, as novinha olhou Quando o bonde passou ela parou pra ver G5 e Veloz teve o áudio TT Mas elas não tão por baixo e vem nas pistas Cortando a E30 e a Capitiva De quem que eu tô falando é o bonde das bandidas As novinha olhou, as novinha olhou O bonde é pesadão, tu pode acreditar Partiu de São Vicente lá pro Guarujá Vamos lá pro Marina que o dia promete Partimos pro Batuba no rolê de jet Paramos no quiosque em frente uma mansão De repente o T me ligou, tá batendo um baile bom Ligo o CL e o DG que é pra buscar o Xandom Dá um dove no Juninho pra buscar o Xandom As novinha olhou, as novinha olhou Quando o bonde passou ela parou pra ver G5 e Veloz teve o áudio TT Mas elas não tão por baixo e vem nas pistas Cortando a E30 e a Capitiva De quem que eu tô falando é o bonde das bandidas As novinha olhou, as novinha olhou O bonde é pesadão, tu pode acreditar Partiu de São Vicente lá pro Guarujá Vamos lá pro Marina que o dia promete Partimos pro Batuba no rolê de jet Paramos no quiosque em frente uma mansão De repente o T me ligou, tá batendo um baile bom Ligo o CL e o DG que é pra buscar o Xandom Dá um dove no Juninho pra buscar o Xandom As novinha olhou, as novinha olhou Eu vou não te amo You do not Got somebody sexy